Vou passar aqui agora para o representante do delegado Sérgio Caldas, nosso querido amigo aqui. Eu sempre esqueço o nome dele, Guimarães. Guimarães. E vai falar aqui um pouquinho, né? Sobre a 126BP e todos os assuntos. Bom dia, Antônio. O representante do Sérgio, ele está saindo de uma cirurgia. Deve retornar ao trabalho essa semana. Vamos acabar aí, isso é semana que vem. Na realidade, o trabalho da delegacia se pensou no ano passado. Tertura de empenho e uma mudança de postura, já que nós criamos um grupo da unidade, pessoas da cidade. Nós conseguimos formar dentro da estrutura da delegacia, policiais residentes, ou na nossa cidade, ou no seu entorno. Então, na realidade, não é um combate à unidade que afeta a uma população qualquer. É a população onde nossos parentes estão presentes. Há uma diferença muito grande. Realmente, foi um trabalho cansativo. Eu acredito que tem vencido nos 10 anos que estava esse ano. Houve uma parceria muito grande com a polícia militar desde o início do ano. Isso foi muito bom, porque deu uma resposta maior à criminalidade. Eles sempre achavam que, ah, não, a polícia militar não se fala, a polícia civil, eles são mortas, são inimigos, não falam mal. E vão inventar coisas dentro da comunidade para poder prejudicar a polícia. E levaram as atos aqui, em todos os casos, falando de reformação da polícia militar, a polícia civil está aqui presente, junto com a perícia, trabalho de investigação com fatalizura, provou, em todos os casos, que era uma armação para ter imagem das composições. Realmente, esses mapas de criminalidade, esse ano, nós tivemos uma melhora muito grande na diminuição. Com essa parceria com a polícia militar, com a Guarda Municipal também, que agora nós estamos invenciando, nós tivemos uma produtividade de inquéritos maiores. A troca de informação, o serviço de inteligência das polícias e da guarda fortaleceu as instalações de inquéritos e conclusimos com o mandato de prisão. Eu fiz um livro. Não é uma estatística, foi só uma apanhada. Nós tivemos uma visita do Ministério Público, que ocorre a cada seis meses na delegacia, e eu peguei por base as anotações. Então, foi um trabalho. No segundo semestre, nós tivemos 3.380 registros da delegacia. Desses 3.300 registros, 334 se tornaram inquéritos. Não é um número muito grande. Mas, desses que se tornaram inquéritos, 79 foram relatados com autoria. E nós tivemos 145 mandatos de prisão cumpridos em virtude desses inquéritos. Então, nós tivemos inquéritos instaurados aí com indiciamento de 30, 29, 17 pessoas, não só pelo trigo de tráfico de 20, 17, como de organização criminosa. E eu acho que essa troca de informação fez com que isso melhorasse. Nós tivemos um aumento de produtividade com relação ao ano retrasado, no caso, no ano passado, que foi mais produtivo. Eu tenho que também parabenizar o Zoolico Sérgio, porque ele não só cobra, que ele dá o exemplo. Então, a diferença está aí também. Ele não mora aqui, mas tem residência fixa aqui. Ele tem residência aqui. E ele dá o exemplo. Ele chega cedo, sai tarde, volta, trabalha. E não é aquele que fica atrás da mesa só mandando. Ele cumpre. Uma obrigação dele. Nós temos um índice de vínculos roubados e furtados. E tivemos um aumento de vínculos recuperados. Na verdade, a Patrícia falou, o Batalhão, ele se empenha com a ajuda de vínculos sociais, mas ele se empenha muito grande e ele consegue fazer o retorno dos veículos. Então, muitos desses casos de registro de veículos, há uma suspeita que seja o famoso tom de seguro. Nós tivemos um índice muito grande de registro de furtos celulares. Eu fiz um comentário com o mandante do Batalhão que no final do ano, no evento, foram furtados cerca de 30 telefones. E a maioria desses telefones foram direcionados as suas antenas para campos. Então, é uma quadrilha especializada. Só que nós temos a desconfiança, não conseguimos provar, que muitos registros hoje de furto e de roubo de celular são em virtude do recebimento de indenização. Isso atrapalha a nossa estatística, porque em fralda, isso ocorre já há anos como registro de furto e roubo de carro. É difícil de você comprovar. É um trabalho difícil, porque você teria que provar a intenção dele e descobrir onde é que está o carro. É complicado. Nós mudamos o nosso atendimento na delegacia com relação a isso. O Matias me procurou no final do ano, nós conversamos sobre isso e as perguntas mudaram, nós estamos começando a fechar as portas. Tivemos dois fatos. No final do ano, pessoas que estavam para fazer registro, o primeiro atendimento do balcão, a pessoa foi embora. Não sei, de repente o carro dele apareceu, porque ele já começou a ficar com medo. A procura das informações vai começar a atrapalhar isso. O que eu poderia falar? Nós tivemos dúvidas circunstanciadas, são aqueles casos que não viram inquérito. Isso dá um trabalho muito grande, porque atrapalha a delegacia com relação à atividade fria, que é a prisão dos elementos que atrapalham a cidade. Eu queria, já fazendo pedido, que está aqui representando o nosso governador do Estado, Roberto Mota. Até nós tivemos o excelente trabalho da Polícia Militar aqui em Cabo Frio, que eu estava parabenizando e a pena aqui, que realmente nós diminuímos muito os índices. E nós temos uma deficiência muito grande na Polícia Civil. Alguns anos atrás foi feito um estudo, a delegacia de Cabo Frio, ela deveria ter hoje cerca de 86 policiais. Nós temos 43, quatro delegados. Apesar desse empenho, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, a Polícia Civil hoje, ela está envelhecendo e apodrecendo na delegacia. nós temos hoje quatro policiais de licença médica, psiquiatra, de outras postas. Eu não falo nem da licença maternidade, que isso é um direito, mas é um envelhecimento pelo cansaço. não só a nossa delegacia, a delegacia de Arraial, também, de Múdios, eu conheço tudo aqui, eu fui criado aqui na região. apesar do empenho da nossa atividade, eu sou, já estou, pelo menos de fora, tenho que ter sido um monte de trabalho, chego uma hora apesar. E falei que o doutor Sérgio quer segurar em quanto a eficácia, e os advogados da cidade, o orador, todos me conhecem, conhecem a minha família, tem que ir. Então, assim, eu pediria o empenho, eu sei que, como o senhor falou, o senhor gosta da cidade, do nosso carílio, tentar junto aí, até essa concurso que virá, ver se consegue fortalecer a região. E com relação à delegacia, nós tivemos uma alteração significativa agora no final do ano. Eu fiz um apanhado só nessa época de intenso movimento na cidade, ano passado, nessa virada, nós tivemos 144 rígitos de roubo. Esse ano, tivemos 58. Então, são datas significativas, pequeno período, é para demonstrar realmente que houve uma diminuição, houve um empenho. Eu até perguntei ao meu amigo, eu falei, vocês tiveram aumento do policiamento? Ele falou, não, nós tivemos sorte que a diretora me chamou a atenção. Mas foi em pé. A gente fez um trabalho no passado com uma tia, já vi, com a dona do local, falei, não sei por quê. Psss. Verdade. Mas, nós estamos aí. A delegacia continua de porta aberta. Eu queria falar um outro dado aqui, eu pulei. A delegacia faz em média 18 registros por dia. Mais 18 são feitos via e online. mais uns 30 registros de extravinho e documento. Só que o atendimento na delegacia ele beira 60 por dia. As pessoas vão na delegacia para tudo. Tudo. doutor ali, doutor na delegacia, às vezes acompanham e eu passo pelo balcão e fico muito doido ali porque eu paro, doutor Sérgio volta e ele se escuta barulho lá embaixo e ele desce para saber o que é. As pessoas continuam procurando a delegacia para coisas que não tem nada a ver com a delegacia. Isso atrapalha porque às vezes o policial está fazendo o registro. Já é pouco, ele tem que levantar para dar atenção. aí, ah, não. Não, isso aí é advogado. Isso aí, isso aqui não é nem aqui. Isso aqui é prefeitura. Muitas das vezes não tem nada a ver com a polícia, mas está de porta aberta. Polícia militar é a mesma coisa. Está de porta aberta 24 horas por dia. Mas, de qualquer forma, nós estamos sempre prontos a atender e a orientar. É uma obrigação, não é favor, eu estou ali por obrigação de atender a população. Tá bom, Patrícia? Eu espero que tenha ajudado e eu agradeço você por ter convidado a Polícia Civil a participar. Obrigado a todos.